Nós temos aqui o saldo. Olha que loucura. Saldo entre empresas abertas e fechadas no Brasil, excluindo as MEIs. Então qualquer pessoa que for microempreendedor individual não está computado aqui. Aqui é só o grosso. Aqui é só o quê? Aqui é só o quê? Aqui é só o quê? E agora em setembro vai entrar o grosso. Vai entrar o grosso e vai começar a crescer dentro de cada trabalhador com mais força. É por isso que eu não tenho patrocínio. Mas então olha só. Então a gente tem aqui desde 2019 quantas empresas foram criadas dentro do Brasil. A gente nota que aqui em 2021 começou o fechamento das empresas. Então fechou 20 mil empresas, depois 39 mil, depois 43 mil. Agora aqui começou metade do ano passado para cá. Fechou 88 mil. Aqui fechou 132 mil no final do ano passado. E aí começou o governo do amor, da esperança e da igualdade na miséria absoluta. Onde no começo desse ano fechou 279 mil empresas. E agora no segundo quarto, era até a metade do ano, os primeiros três meses aqui, os primeiros seis meses desse período aqui. O Brasil perdeu mais de 400 mil empresas. Não é que essas empresas fecharam, né? Aqui na própria Globo, eles falam que o Brasil perdeu. O Brasil perdeu 400 mil empresas, né? Provavelmente, como é aquela palavra que vocês falaram antes, elas estão desfuncionando, né? Elas não estão funcionando, elas estão desfuncionando, né? E aqui tem, né? O setor de comércio, o setor de serviço, o setor de indústria. Todas elas são muito, muito, muito parecidas, né? E aqui para baixo, se eu não me engano, tem mais um outro dado, né? Aqui para baixo tem mais um outro dado, ó. O saldo de mês, né? As empresas que, as pessoas que abriram microempreendedor individual durante essa pandemia e nesses últimos dois anos para cá, a gente tem visto muito isso, cara. Eu particularmente comprei, comprei agora, minhas filhas fizeram aniversário no começo do mês passado e eu comprei docinhos, né? Docinhos e salgadinhos de uma pessoa que abriu uma empresa, abriu uma MEI, né? Para vender docinhos e salgados durante a pandemia, aquele período complicado. Essa pessoa abriu, né? Uma empresa dessas, abriu uma MEI e eu comprei deles. Eu não comprei de uma padaria, eu não comprei de um CNPJ, de uma empresa capitalista opressora. Eu comprei de uma tia lá que faz, ela e a filha dela fazem docinhos e salgadinhos, né? Então, e muito bons, né? E muito bons. Então aqui as empresas, ó. Em 2020, lá quando as pessoas, ó. Pum, vamos abrir um monte de MEI. E aí fechou o monte, e aí fechou mais um monte, né? O saldo entre as MEIs, ó. Daí aqui as MEIs ficaram mais ou menos na mesma coisa. E no começo desse ano, olha que interessante. No começo desse ano, ao contrário do que as empresas normais, os MEIs estão estáveis. Olha, os MEIs estão estáveis, cara. Tá ligado? Os MEIs estão, olha, as pessoas estão vendo que ser MEI não é ruim. Aqui, ó. Então tá interessante a quantidade de MEIs aqui, tá? E olha que foda. E eu vou contar pra vocês a pedra que vai acontecer agora. Eu vou contar pra vocês a pedra que vai acontecer agora, tá? Então o Brasil fechou 400 mil empresas, porque quem é o empresário maluco que vai investir no Brasil tendo um governo socialista? Comentei isso hoje na live da Chipiart, antes dela ser derrubada por discurso de ódio. Falei pra vocês que eu como empresário, pensa eu como empresário, eu tenho 1 milhão de reais pra investir na minha empresa. Então eu vou lá, compro lá um monte de placas de vídeo, compro um monte de coisas e faço aquela brincadeira toda pra vocês que eu vou girar 1 milhão de reais na minha empresa como capital de giro ali e no final do mês eu vou ganhar 10 mil reais de lucro. Uau! Você sabia que eu ganho mais de 10 mil reais de lucro aplicando em renda fixa? Então por que eu vou pegar esse 1 milhão, aplicar na minha empresa, girar a coisa, fazer envios, dar problema, RMA, cliente, correio, roubo da transportadora? Por que eu vou fazer isso se eu posso pegar o meu dinheiro e botar numa renda fixa e dolarizar meu patrimônio, fazer diversos outros investimentos que eu tenho aí? E por que eu vou investir na empresa se eu posso fazer isso, né? E é exatamente isso que tá acontecendo aqui, empresas grandes estão desfuncionando, não estão mais funcionando, estão fechando. E aí eu pesquisei, galera, eu pesquisei hoje de manhã quando eu vi essa reportagem, né? Eu pesquisei sobre isso no YouTube, falei, Brasil fecha quase 100 mil empresas. E aí eu vi um vídeo muito interessante, cara, que eu não vou mostrar aqui pra vocês porque eu não costumo mostrar vídeo de outras pessoas até pra evitar processos, mesmo que o processo não vá pra frente, mas vão encher meu saco. Mas onde uma pessoa entrevistou um cara e pediu assim, por que que fechou 400 mil empresas dentro do Brasil? E olha o que que esse analfa tanso falou. Analfabeto com tanso, né? Analfa tanso. Olha o que que esse animal falou. Ele falou assim, olha, nós temos que entender que não foram 400 mil empresas que fecharam no Brasil. Foram 400 mil MEIs. Os MEIs viram que ser microempreendedor individual não é tão bom. Não tem ali os benefícios da carteira assinada, não tem décimo terceiro, não tem férias remuneradas, não tem nada disso. Então muitos MEIs fecharam os seus MEIs pra entrar pro mercado, como é que ele falou? Pro mercado formal, né? Com carteira assinada, décimo terceiro e tudo mais. Galera, tá escrito, tá escrito aqui, tá escrito aqui. Saldo entre empresas abertas e fechadas no Brasil, excluindo MEIs. Esses 400 mil empresas não tem MEIs aqui no meio. O número das MEIs está aqui embaixo. O número dos microempreendedores individuais está aqui embaixo. E agora o que acontece, né? Agora o que acontece? O que que vai acontecer nos próximos meses? Nós já mudamos o cara que calcula as coisas no IBGE. Porque essa empresa que divulgou os dados foi no site da Receita, fez uma busca por quantidade de CNPJs e puxou que tem 400 mil CNPJs a menos do que tinha dia 1º de janeiro. Entendeu? Ou dia 31 de dezembro. Mas o pessoal falou que não é assim que se calcula. Não é assim que se calcula. Nós temos que pedir pro IBGE. Aí tu bota um cara, tu bota um socialista lá no IBGE, ele vai maquiar os números, vai torcer e distorcer os números e fala assim, não, não fechou nenhuma empresa. Na verdade, abriu-se mais empresas. Aí tu pensa assim, não, o shopping aqui da cidade tá metade das lojas fechadas. Aqui na minha rua fechou seis empresas. Lá fechou, ali fechou. Eu vou mostrar pra vocês o que que é isso. Eu vou mostrar pra vocês o que que é isso. Aqui no livro 1984, do George Orwell, né, tem o tal do Ministério da Fartura. E o Ministério da Fartura, ele faz isso. Ele manipula os números e toda vez ele fala o quê? Ele fala assim, ó, galera, esse ano nós batemos o recorde de plantação de batatas. Mas tem menos batatas pra comer. Pessoal, esse ano nós batemos o recorde na produção de botas, sapatos, fuzis, armamentos, coisas legais, videogames, vibradores de duas pontas. Todas as coisas legais do mundo. Nesse livro, o Ministério da Fartura, ele faz isso. Ele fica o dia inteiro falando no rádio, nas teletelas lá, né, ele fica falando lá assim, ah, melhorou, tudo está melhorando. Mas o trabalhador que está trabalhando sente que as coisas não estão acontecendo como era pra estar acontecendo. Ele sente que não aumentou a produção de chocolate, na verdade diminuiu-se a produção de chocolates. E o cara aqui do livro, o Winston, né, ele trabalha nesse setor do governo, no Ministério da Verdade, lá, onde ele manipula isso. Onde ele literalmente pega assim, ó, antes nós dávamos 20 gramas de chocolate por semana, agora vai ser 15. Então nós temos que mudar todas as coisas que a gente falou de 20 gramas de chocolate pra 15. E falar que aumentou o chocolate pra 15 gramas. Na verdade diminuiu, mas na notícia nós vamos botar que aumentou, porque era 10 e aumentou pra 15. Entendeu? Então é tudo manipulação. Então o que que acontece? Agora a gente bota um cara lá no IBGE, que vai destrinchar os números como eles quiserem, e vão falar, não, as empresas não estão fechando. As empresas estão desabrindo, desfuncionando, né, eles vão realmente martelar esses dados. E nada me tira da cabeça, nada me tira da cabeça. Eu era muito jovem quando o Collor fez aquela parada de confiscar as poupanças, no caso roubar o dinheiro de todos os trabalhadores brasileiros, né. Porque eu lembro muito bem, uma coisa eu lembro muito bem, e isso fica na minha cabeça muito nítida, né. Que as mídias, as grandes mídias, os jornais de TV estavam falando, né, teve o confisco, mas agora está tudo muito bom. Olha só, o emprego está subindo, tudo está melhorando. Nada me tira da cabeça que aquilo que a gente viveu lá em 94, 93, eu não lembro agora, 92, 93, eu não lembro. Desculpa, desculpa, tá, eu tenho 40 anos, eu não tenho a memória, eu não tenho essa memória boa. Mas, nada me tira que aquilo que aconteceu lá atrás, em 92, 93, lá com o Collor, está acontecendo agora de novo. Vai vir o ministério ali, né, vai vir o governo, vai comprar todas as mídias como eles já compram hoje, os grandes jornais, as grandes mídias, os grandes, né, o pessoal aí, os artistas globais e tudo mais, vai comprar todo mundo. E todo mundo vai falar, não, está super bem, não fechou 400 mil empresas, elas desabriram, ou abriu mais 100 mil, eles vão botar qualquer número na cabeça. E isso, imagina a angústia que passa isso, e eu lembro que eu vivi essa angústia porque praticamente toda, nós era pobre pra um cacete nessa época, nós era miserável, era literalmente uma criança com um bicho de pé, uma adolescente, já era adolescente, mas era uma criança com um bicho de pé, piolho e lombriga. Sacou qual era que era? Entendeu? E eu lembro muito bem dessa angústia, né, do pessoal estar desempregado, de nada está dando certo, e tu fica, opa, será que, né, o que está acontecendo, né? E os teus pais não falavam pra ti, né, queriam te proteger de alguma forma, né? Mas nada me tira da cabeça que é isso que está acontecendo agora de novo. Vamos colocar agora ali o ministério da fartura, vai manipular os números pra dizer que está tudo bem, está tudo certo, enquanto a gente está onde? A gente está na desmelhora da economia, né? A gente está na desmelhora da economia. Não, você não está desempregado, né? Você está com outro status, né? É que nem o mendigo, não é mais mendigo, os mendigos acabaram, agora é o morador urbano, né? Você está entendendo? Então a gente está presenciando outra coisa que fala aqui no livro do George Orwell, que é a nova língua, né? É uma língua nova, né? Onde tem palavras novas, onde eles vão excluir palavras como, por exemplo, palavras que xingam o Estado. Não vai ter mais como você xingar o Estado porque as palavras não existem. Como que você consegue se comunicar com alguém pra falar assim, o Estado é o nosso maior inimigo, o Estado é o bandido estacionário que rouba mais de 50% de tudo que a gente produz. Se essas palavras não existirem, como que você vai reclamar do Estado, não é mesmo? Então, nós estamos vivendo essa distopia linda e maravilhosa. Escutem, tem o audiobook completo aqui no YouTube, bota 1934, audiobook, tem o audiobook completo narrado, Onda Quântica, se não me engano, é o canal que eu escutei o livro completo, tá? Mas comprei ele também só pra ajudar, sei lá, pra quem ganha esse dinheiro, tá? Então fica aí, cara. Desmelhora da economia, galera, onde estamos? Onde vamos parar? Onde vamos parar? Quem sabe, talvez o governo genocida, talvez o governo genocida não era tão ruim, né? Talvez não fosse. Mas vamos ver, né? Tá muito no começo. Que nem diz a galera assim, tá muito no começo. Tá muito no começo mesmo, né? Tá muito no começo. E aí